Atletas que na semana da luta eu falei pra comer isso, isso e isso, que ele ia perder o peso e ele por experiências anteriores, muito restritivas, achava que se comesse, não ia perder o peso e aí, por exemplo, ficou um dia inteiro sem comer antes da luta Eu sou o Eduardo Sandi e você está no canal Cerrado MMA Hoje eu vou conversar com o Lucas Cata Preta, que além de atleta, é nutricionista de alguns atletas de alta performance além de atender na clínica Consciência Nutricional É isso, Lucas? É isso mesmo, entendeu? Beleza? Beleza, muito obrigado aí mais uma vez E queria conversar sobre a alimentação, não só sobre a alimentação de alta performance mas se vocês não sabem, o Lucas é o nutricionista do Vicente Luque, que fez agora uma excelente vitória contra o Woodley Queria que você falasse um pouco de como foi esse processo alimentar dele, dessa luta Assim como você falou, foi uma excelente performance, foi uma excelente vitória que veio de uma excelente preparação Isso basicamente porque o Vicente, ele é uma pessoa muito disciplinada o que facilita muito as coisas acontecerem Então, o processo de treinamento, junto com o processo nutricional junto com uma rotina muito bem alinhada que ele tem de sono, de hábitos alimentares e de disciplina pra seguir isso de uma forma correta de uma forma constante, isso aí, assim, a gente consegue chegar numa vitória de uma forma um pouco mais fácil, digamos assim Não que a vitória vai ser fácil, mas ele entende que ele fazendo o que tem que ser feito as coisas acontecem, e assim a gente vê que na prática as coisas realmente acontecem Como é que funciona o seu acompanhamento nutricional com ele? Você tem uma... como é que eu posso dizer? Você acompanha ele diariamente quando ele tá fora do camp, por exemplo? Ou você só faz uma manutenção ali de 15 em 15 dias? Então, eu tô sempre aberto e disponível pra ele poder tirar dúvida e a gente fazer ajustes se necessários, né? E a gente fala quase que semanalmente a respeito da alimentação, de como é que tá, de como é que tá o sono se mudou alguma coisa em horários de treinamento pra gente poder fazer o ajuste, né? Pra que ele coma melhor Às vezes, se ele enjoou de algum lanche, alguma coisa assim, também a gente faz ajustes Mas, quando a gente tá em camp, por exemplo, ali 45 dias, um mês pra luta a gente conversa quase que diariamente é... semanalmente a gente conversa pra fazer ajustes se necessários porque existe toda uma periodização nutricional até chegar no momento do corte de peso que antecede a luta Então, até lá, a gente tem uma meta de peso pra chegar na semana da luta e eu preciso justamente acompanhar esse peso pra ver se a dieta realmente tá tendo efetividade do jeito que a gente quer no peso dele e na performance, na recuperação, se ele tá se sentindo bem tudo isso tem que ser muito bem equilibrado Então, a gente, durante o camp, precisa estar sempre em contato pra fazer esses ajustes finos, né? esses ajustes finos pra que a gente realmente consiga bater as metas que a gente tá querendo e, logicamente, chegando de uma forma em que ele se sinta bem então, às vezes, por exemplo, quando tá chegando muito perto da luta a gente, naturalmente, diminui um pouco a ingestão calórica mas eu não posso diminuir tanto porque eu sei que os treinos estão muito intensos e chegando perto da luta a adrenalina começa a subir um pouco mais o foco começa a aumentar então eu não posso diminuir demais a energia porque ele precisa de recuperação ele ainda tá treinando em alta performance em alto rendimento, em alta intensidade então é um jogo de equilíbrio em que a gente precisa ter esse contato direto um com o outro pra realmente fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível pra que a minha teoria, digamos assim esteja acontecendo na prática não adianta eu falar pra ele fazer uma coisa esquecer, faz aí e nem saber o que tá acontecendo se tá tendo efetividade, se não tá se ele tá dormindo bem, se ele tá recuperando bem se tá ficando muito dolorido, se não tá porque cada situação vai demandar uma intervenção nutricional diferente entende? então é mais ou menos assim cada elemento que muda de posicionamento você tem que criar alguma coisa pra poder sofrer isso exatamente o cenário vai mudando você tem que ir fazendo adequações exatamente a gente vai se adaptando à realidade pra conseguir melhores resultados no caso do Vicente ele é muito disciplinado sim e isso facilita muito não só pela disciplina mas pela confiança que a gente tem um no outro por a gente ter crescido juntos ser primo do outro ter uma relação de irmão a gente tem uma confiança muito boa no outro e isso eu vejo muitas vezes com outros atletas que às vezes assim por não tá trabalhando muito tempo comigo ou começar a trabalhar logo antes de uma luta comigo às vezes não tem uma confiança de que pode comer isso pode comer aquilo fica com medo já passei por alguns momentos algumas situações de por exemplo atletas que na semana da luta eu falei pra comer isso, isso e isso que ele ia perder o peso e ele por experiências anteriores muito restritivas achava que se comesse não ia perder o peso e aí por exemplo ficou um dia inteiro sem comer antes da luta e isso prejudica logicamente a pessoa ficar o dia inteiro sem comer estressa demais às vezes até fica mais difícil de fazer o corte de peso porque o cortisol tá muito alto então essa confiança ela também faz toda a diferença pra que as coisas aconteçam porque ele precisa saber que o que eu passar pra ele vai dar certo e o Vicente tem muito isso também essa sensibilidade e essa maneira de pensar de que assim ele escolhe alguém pra ele confiar e ele confia porque isso dá menos trabalho digamos assim ele fica mais relaxado ele fica mais tranquilo porque imagina você ter que passar por um momento de dificuldade digamos assim sem ter confiança no profissional que tá te acompanhando isso te gera mais estresse te gera mais a desconfiança é uma coisa que gera uma rigidez e com atleta quanto menos rigidez a gente tiver nessas outras áreas nutrição treinamento melhor o atleta não tem que desconfiar do técnico o atleta não tem que desconfiar do nutricionista quando a gente tem uma equipe que um confia no outro isso facilita muito as coisas darem certo porque eu falo ele faz eu falo que é importante ele dar atenção pro sono ele dorme ele se organiza pra dormir bem e aí entra então essa ligação da confiança e da disciplina porque não tem como eu ser disciplinado com algo que eu nem confio sim então isso é uma das coisas que facilita muito o trabalho acontecer de forma bem sucedida digamos assim eu sinto que é muito recorrente na sua fala e na mentoria que a gente fez recentemente com os alunos aqui da Cerrado essa perspectiva de ter uma boa noite de sono por que isso é tão importante não só pros atletas de alta performance mas inclusive pros atletas de alta performance pense comigo de uma forma muito prática o atleta de alta performance ele treina pelo menos assim duas vezes por dia às vezes três, quatro horas de treino por dia cara isso gera uma demanda pro corpo muito alto gera um estresse no corpo muito alto esse corpo que tá todos os dias submetido a quatro horas de treinamento intenso ele precisa necessariamente de descanso de recuperação de regeneração de reestruturação e é no sono que isso acontece então assim a gente tem uma recomendação pra atletas que mais ou menos nove horas de sono por noite oito, nove, dez, sete vai variar de pessoa pra pessoa mas assim uma recomendação mínima oito, nove horas de sono porque realmente o atleta precisa descansar é no período de sono que ele vai que vai ocorrer o anabolismo que ele vai conseguir reparar toda a estrutura dele que foi gasta digamos assim durante os treinamentos então é fundamental que um atleta durma bem fundamental até pra que ele consiga acordar descansado ter logicamente um treino de qualidade no dia seguinte a gente vê que por exemplo pessoas que dormem atletas que dormem mal dormem pouco tendem a acordar no dia seguinte por exemplo terem menos reatividade nos movimentos esportivos reflexos esportivos então uma pessoa que tem menos reflexo que tá mais apática que tá mais assim digamos assim mal humorada ela tem mais chance de lesionar porque imagina você precisa estar com atenção no soco que vai vir em desviar em bater no momento que você tá mais apático que o seu reflexo não tá afiado digamos assim naturalmente é mais fácil você tomar um golpe você tomar uma chave sem ver sem conseguir reagir a tempo então atletas que dormem mal tem mais chances de terem lesão tanto pela má recuperação quanto também por essa questão comportamental também cognitiva de reflexos assim dormir e descansar faz parte do treino o Vicente por exemplo não descansa só dormindo em casa ele também sabe que precisa descansar não dá pra ele ficar em casa fazendo milhões de coisas indo pra lá e pra cá saindo pra lá e pra cá ele sabe que precisa descansar repousar durante o dia também não só durante a noite então o corpo é a máquina se a gente demanda muito da máquina a gente também precisa cuidar dela descansando dando um respiro pra ela muito legal e é justamente por isso que eu amo a Serrada MMA cara porque é verdade os atletas de alta performance estão rodeados de uma equipe multidisciplinar que também atua em alta performance é por isso que a Serrada cresce a cada dia é isso que você falou do sentimento do aprendiz hoje tem faixas pretas aqui por exemplo o Eric hoje tinha um faixa preto na aula do Eric outras faixas pretas vindo aqui pela troca sabe o próprio senhor Vladimir faixa coral vem pra cá adora a aula do Eric eu tive a oportunidade de treinar com ele aqui na aula dele se você é a Serrada ela concentra um acho que não é um sentimento é um comprometimento com a excelência e com esse lugar do aprendiz que vai atraindo cada vez mais pessoas com essa mesma energia é por isso que eu sou apaixonado mesmo a galera daqui é extraordinária e ocorre a adaptação também quem chega aqui e vê as pessoas assim acaba se adaptando e a desenvolvendo isso em si também porque as pessoas meio mostra isso meio é assim senão naturalmente vai embora daqui não é expulso a pessoa simplesmente não se sente bem e vai embora exatamente a pessoa não quer crescer que é só sei lá status qualquer coisa com um pouco mais pra vaidade não pela real necessidade de existir acho que o próprio meio a própria pessoa não se reconhece aqui acaba embora né maravilha Lucas pô agradeço imensamente amanhã você vai estar aí? amanhã? não não né eu ia te convidar com os parques amanhã eu vou estar atendendo eu vou estar trabalhando eu conversei aqui com o Lucas Capa Preta esse indivíduo que é extraordinário muito obrigado Lucas e se você gostou deixa no comentário se tiver alguma dúvida se quiser qualquer informação do Lucas ou de qualquer outra pessoa que trabalha aqui na Serrada MMA pode deixar nos comentários que eu vou atrás pra trazer as informações pra vocês se inscreva no canal deixando o sininho deixe o like compartilhe e vamos pra cima porque o foguete não dá ré hoje é uma hora caminhada obrigado Lucas muito bom isso foi muito fácil eu posso melhorar e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí